O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-treinador da equipe paralímpica de tênis de mesa vai continuar impedido de frequentar o centro de treinamento. Ele foi acusado de extorquir os atletas. Por maioria de votos, os ministros da sexta turma do STJ negaram o recurso da defesa do ex-treinador da equipe paralímpica de tênis de mesa, José Ricardo Rizzone. Ele queria voltar a frequentar a Associação Atlética Banco do Brasil, localizada em Brasília, onde teria tentado extorquir atletas. De acordo com o inquérito policial, quando ocupava o cargo de coordenador técnico da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Rizzone teria exigido de pelo menos dois atletas da seleção paralímpica repasses mensais de parte de uma bolsa que eles recebiam por meio de um convênio com o Ministério do Esporte. Ainda segundo a denúncia, um desses atletas foi prejudicado por se negar a continuar com os repasses. Por isso, Rizzone foi impedido de frequentar o centro de treinamento e também de manter contato com os atletas. No STJ, a defesa do ex-treinador argumentou que os atletas envolvidos já deixaram de treinar no local após os Jogos Paralímpicos de 2016. Mas o relator do recurso em habeas corpus, ministro Nefe Cordeiro, ressaltou que a proibição teve o objetivo de garantir, principalmente, que o delito não se repita.